E aí rapaziada, beleza? Partida aí, partida especial de 40k de subs e também uma partida especial na prática, né? É full skin especial, então salve aí pra todo mundo aí que tá na partida, lembrando que são todos inscritos. Chame aí no grupo do Telegram, então a Nanda aí que organizou. Vou tirar aquele print maroto. Aquele print maroto, então salve aí pra todo mundo pro Frosty. Eu vou pronunciar os nomes errados que é aquele padrão, mas me desculpe se eu falava o seu nome errado. O Will, a Lucy, Vendedor de Alho, esse nome é good, hein? A Boone, acho que é Boone que fala, né? Pro Supremo, o Neo, acho que ele quer que fale o nome dele de Neo. Pra Nanda e pro Gooman, então salve aí pra todo mundo. Muito obrigado por fazer parte desse vídeo, fazer parte aí dos 40k de inscritos, só tenho a agradecer. Se você é meu inscrito, muito obrigado. Já são mais de 270 vídeos em um ano de canal. Então, muito obrigado, só tenho a agradecer. E a skin aqui que eu tinha era a Freya e o resto aí do pessoal tinha os outros heróis. Acho que faltou o Lancelote aqui, o Alucard. Então faltou alguns heróis aí pra completar tudo, mas não dá pra jogar 6 vs 6, então vai 5 vs 5 mesmo. Começar aqui com o Ente da Selva. A Nanda vai no mid, acho que eu vou ajudar a Nanda a pegar o buff. Fazer uma build de ataque. Vou ajudar a Nanda aqui, né? Eu vou farmar um pouco já. Minha skin bugou. Vamos lá. Manda salve, já mandei salve pra todo mundo. Continuar o farm. Aí eu joguei bem. Vamos lá. Aí o Clint joga bem, tem que ficar ligeiro com isso. Já mandei, já mandei salve pra todo mundo. Os cara tá pedindo pra mandar salve, né? Mas eu mandei já salve pra todo mundo. Tem que ficar esparto com esse Clint que ele joga bem, hein? O Sam pegou o buff. Tentar aqui farmar rapidão. Tá recuando. Melhor deixar o buff, né? Acabei morrendo. Primeiro aqui eu saio pros caras. A minha quase matou, faltou um hit. E conseguiu matar aí. E jogou muito bem os cara. Como vocês sabem, o Sam no começo do jogo tem roubo de vida por causa do clone. Então não tem como fazer nada. O esquema vai fazer aquela build que você vai ficar juntando gold, juntando gold, até formar os itens pra poder fazer alguma coisa no jogo. Os cara aí começou muito bem. Os cara vai dar aquela zoada básica, né? No grupo, se eu perder é muito feio. A Nanda já tá nível 4. Começar a formar os ataques agora. Já deu um crítico ali. Acho que dá pra fazer a tartaruga. A Odete vai vir aqui, ó. Já dá pra pegar ela. Matar ela aqui. Conseguimos matar. Beleza. Vamos continuar o farm. E vamos dar uma recuada agora porque o Sam tá ali na moita. Vamos pegar o buff. Então vamos ganhar na rotação, né? Já que na pancadaria, né? Você perdeu ali a primeira vez. Então vamos ganhar aí na rotação. Deixa eu buscar esse tartaruga, hein? Vamos tentar fazer essa tartaruga aqui forçada. Cara, cara. Já vamos lutar. Os cara foi no top. Não sei se vai dar bom isso, hein? Não vou conseguir matar o Clint. Vou tá recuando. A tartaruga foi feita pelo... Pelo Sam. E eu vou tá recuando aqui pra base. O macaco tá vindo bolado aqui. Eu tenho que ficar a sola. Aquele macaco tá tankando bastante já, hein? Esse que ele tá jogando com o build de ataque. Fez bota de defesa no começo, mas tá jogando muito bem o macaco. Vendedor de alho, né? O nome desse cara. O nome desse cara é muito bom. Se o macaco fazer build full attack, eu acho que o late game, nós ganha mid. E o late game, nós conseguimos explodir ele. Se ele fazer tank, aí vai ficar um pouco complicado. Porém, vamos esperar aí. Vamos esperar, vamos ver o que que acontece. Farmar o clone. Já vou lá no mid de novo. Os caras conseguiram destruir a torre. Vou no mid, porque eu não sei onde tá o death. Consegui matar. Já vamos subir de novo pro top. Ganhei a lane pra... Pra Kagura, né? Só que acho que perdemos a torre, hein? Vamos esperar a Kagura chegar, beleza. Petrificar aqui. E peguei aqui, ó. Kagura fez o certo. Que ela poderia levar a torre e poderia gankar. Então ela decidiu gankar e deu bom. Vou lá no mid. De três que eu participei das três. Então tá de boa. Já vamos continuar o farm. Vou dar uma recuada. Já dá pra mim ajudar o Bruno. Vamos sair daqui. Deixa eu ver a build do Franco. O Franco tá sem HP. Ah, ele fez a armadura de lâmina. Morreu. Conseguimos matar aqui. E vou acabar morrendo pro Clint, né? Já que a Kagura que pegou a kill em cima da... Acho que foi da Layla que morreu ali. Então deu muito bom aí pro time. Acho que vai dar bom agora, hein? Bela jogada aí da Mia e da Kagura. Os caras fizeram o líder. O macaco tá jogando bem, cara. Fiz crítica. Agora eu já vou... Eu acho que eu vou, rapaziada. Eu vou fazer mais crítica. Então já vou aqui pro... Pro voz de vento. Aí eu acho que dá bom, hein? Depois eu faço roubo de vida. Acho que ficaria melhor a build assim. Porque aí eu tô precisando bater rápido, né? Como que eu não consegui ali. Então por enquanto eu vou ficar solo só farmando. E depois eu ajudo o time. Levar a Lene, né? Aquele padrãozinho. Como que eu tô de soldado DPS. Que seria dando por segundos. Por segundo, né? Então vou tá levando as torres aí. E vamos ganhar na rotação. Se os caras não virem proteger. Vamos lá. Vamos bater aqui. Já vamos levar a torre. Chegou o Clint aqui. O Clint ali bateu bem. Já tô chegando na TF pra ajudar. Vou pegar aqui a Odete. Acabei jogando mal. Tá recuando. O Bruno acabou de matar a Laila lá. Vamos ver se... Não é se vai perder a torre. Não vai adiantar eu proteger. Vou ter que voltar senão vamos acabar perdendo duas torres. Acabei usando o Petrificar em cima da Lolita. Vou tá voltando aqui porque não tem mais o que eu posso fazer. A Lolita flechou, né? Pra pegar o... Pra pegar o Franco. E vamos continuar subindo lá no topo. Se o Sam continuar fazendo ataque, eu acho que ele vai usar uma build que nem eu mostrei no vídeo. Não sei. Mas se ele não usar aquela build, dá pra me matar ele mais fácil. Quando eu fazer o roubo de vida, aí praticamente eu consigo solar ele. Vamos aqui farmar. O Clint já tá batendo bem. Já tá dando uns críticos da hora. Consegui matar o Clint aqui. Beleza. Eu e a Mia. Jogamos bem. A Mia deu slow. Consegui pular em cima. Um flechou. Jogou bem também a Laila agora. Agora sim eu já vou pro roubo de vida. Então dá pra me pegar a Odete aqui no mato. Ela tá vindo por aqui. A Odete tá aqui, ó. Olha ela ali. Vou continuar o farm. Consegui fugir. Ela se matou, na verdade. A Odete aqui se matou. Praticamente ela queria kill em cima de mim. Deu aquela emocionada básica. Agora vamos pra selva farmar. Acho que já dá pra fazer até o senhor. Se os caras forçarem eu pra fazer o senhor, hein. Vamos farmar aqui de boa. O Voz de Vento fica muito bem na freia. Porque ela ganha velocidade de movimento, né. Olha, é só puxar. O Clint toda hora consegue fugir de mim, cara. Não vou deixar o Clint entrar na briga, né. Vamos aproveitar o farm aqui. Já vou subir lá no topo. Assim eu aproveito bastante o farm. Porque depois que eu acabar roubo de vida, eu acho que eu consigo solar todo mundo do outro time. Eu só não consigo solar o Clint porque ele tá conseguindo fugir. Mas na hora que eu acertar, pular aí e acertar o Petrificar, eu acho que ele não foge mais, não. Aí eu consigo matar ele tranquilamente. Se o Frank acertar, eu mato também. Aí vamos ver se o Frank acerta. Conseguimos matar aqui. O Frank jogou bem. Matar, né, o Sam. Não consegui, vou tá saindo agora. Vou fugir. Tá bom, tá recuando. Já era. A Lolita veio tentar pegar aqui. Mas não conseguiu. Roubo de vida já tá feito agora. Agora sim, vai ficar boa. Agora o combo vai ficar muito, muito bom. Eu posso fazer mais um roubo de vida e tentar uma build, hein. Posso fazer uma testada nas builds agora. Eu vou testar a build, tá, rapaziada? Vou fazer aqui o confronto sem fim só pra mim ver se dois roubo de vida ficar boa na freia. Mas é uma build de teste aí, já que eu tô jogando com os inscritos. Então dá pra testar aí a build. Eu consigo solar o senhor já. Então já vamos puxar o senhor aqui. Ó, já arrebentamos a vida dele, né. Líder garantido. Deu lag ali, não consegui pular. Então o líder vindo aí pelo mid. Acho que não vai dar tempo de eu acabar os dois roubo de vida, hein. Vamos ver se o Franco puxa. Nossa, aí jogou muito, hein. Aí jogou bem. Aí o Franco foi... Foi monstro. Vamos esperar o Franco aí fazer aquela arte dele. Os caras saíram, o Clint tá batendo bastante, tem que focar ele. Não vai dar pra entrar agora. Não sei se eu consigo matar aquele Clint. Ele tá muito embaixo da torre, né. Eu não consigo invadir, já que os caras tem dois ADC. Conseguimos matar aqui. Eu joguei o Petrificar, porque ali ia fugir com o Dash. Isso, tu infinito, cê é louco. A Kagura conseguiu matar. Vou levar a torre. Vou colocar a torre aqui. Acho que vai ser GG. Agora sim, dois roubo de vida, hein, rapaziada. Hum, os caras conseguiu fugir. E os caras que deu GG no time. Conseguimos ganhar aí. Lembrando que quem organizou aí foi a Ananda e o Nilton. Salve pra ele aí. O Vitor não pôde estar participando dessa, mas eu agradeço muito aos meus ADMs. Sempre tô agradecendo aí. Mostrar o número de dano. Sempre tô agradecendo. E é nóis, mano. Obrigado aí. Nossa, eu tanquei, hein. Se falar que eu não tanquei, mentiu. Tanquei e dei dano ainda, então. Aquela build boa. Aquele tanque bom. Mas todo mundo jogou bem aí. Obrigado pros inscritos que estavam do outro lado também, do outro time. Só tenho a agradecer. Valeu, rapaziada. Continua acompanhando o canal aí. E tamo junto. Forte abraço. Fique com Deus. E é nóis.